Eduardo Costa se revolta com a fala polêmica do Sorocaba, ele acabou respondendo. Eu vou explicar tudo isso pra vocês lá da vinheta. Aô, também bonito. Bom, eu sou o Emílio Arbento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixar o dedo no like, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Isso é muito importante pro YouTube identificar o nosso conteúdo e mostrar pra pessoas que não conhecem o nosso canal. Inscreve no canal aí, a gente fala tudo sobre o mercado sertanejo, notícias, análise de discos, curiosidades, composições. A gente fala tudo sobre o sertanejo aqui. E hoje a gente vai comentar sobre uma notícia que repercutiu muito esta semana e dando continuidade ao último vídeo que, no caso, o Eduardo Costa acabou rebatendo a fala do Sorocaba. Bom, turma, esta semana o Sorocaba, a primeira voz da dupla Fernando e Sorocaba, ele foi sozinho ser entrevistado, o jornalista André Pion, de parceiro nosso também. Um grande abraço pro André Pion. E ele comentou sobre diversos assuntos ali do começo da carreira do Fernando e Sorocaba, os momentos das lives. E um assunto que repercutiu por todo o mercado sertanejo e por toda essa internet aí, se você for ver todos os sites de notícias, noticiou esta fala polêmica do Sorocaba. Vou colocar, antes de tudo, a fala do Sorocaba e depois eu vou mostrar o que o Eduardo Costa falou sobre isso. A gente acreditava sempre na questão colaborativa de um escritório com vários artistas e isso nasceu com o Lua. O Lua foi o cara que foi esse divisor de águas, não só pra mim, mas pra todo o cenário da música sertaneja. Porque o solo era ainda um risco, né? Solo era um risco. Não vai dar certo. Tem vários artistas. O Gustavo Lima existe por causa do Lua. O Cristiano Araújo existiu por causa do Lua. Pode falar, existiam outros solos. Na época talvez existia o Eduardo Costa. Mas era outro tipo de música. Não era do Lua. Quer dizer, quando o Lua aconteceu, vários outros escritórios... O Eduardo era uma exceção. Era uma exceção. Era um ponto fora da média. Era um ponto fora do padrão. Agora, o Michel Teló, se você perguntar pra ele, o fato dele ter saído da tradição, teve uma certa influência também do projeto do Lua. Que já era no lugar. Ele já falou isso em entrevista. O Cristiano fala que virou solo por conta do Lua. O Cristiano fala que virou solo. O Gustavo foi uma tentativa da Audiomix muito acertada de fazer um projeto. E foi uma concorrência que deu muito, muito certo. Deu muito certo. Dois caras gigantes. Dois caras gigantes, né? Você vê como é que... Enfim, eu acho que abrir um leque pra outros artistas... Talvez nem o Luan saiba o quanto ele foi importante pra esse momento da música certa. Quanto ele fez bem pra esse ecossistema todo, né? E aí o Sorocaba, ele acabou citando, né? Que o Gustavo Lima, ele só existe por conta do Luan Santana, Michel Teló, Cristiano Araújo. Mas o que ele quis dizer, na minha humilde opinião, não é que o Gustavo Lima só existiu por conta do Luan Santana. E como o Luan Santana era um cantor que estava se destacando, um grande escritório também queria ter um produto parecido, né? Um cantor parecido que era um cantor solo, um cantor jovem. E acabou contratando e trabalhando aí o cantor Gustavo Lima. Só que muita gente, né? Mesmo assim, acabou ficando revoltado com o que o Sorocaba disse. E o Eduardo Costa, ele que fez muito sucesso até hoje, faz muito sucesso. Inclusive, um grande abraço pro Eduardo. Ele é um cara que é gente boa demais. Ele trata todo mundo muito bem da internet, né? Ele acabou rebatendo o Sorocaba. Bom, turma, é legal citar que o Eduardo Costa, ele foi, se não me engano, o primeiro cantor solo sertanejo a se destacar no mercado sertanejo, a fazer história na música sertanejo. Muita gente vai falar que o Leonardo e o Daniel também fizeram história. Sim, mas originalmente o Leonardo era da dupla Leandro e Leonardo. Infelizmente, o Leandro veio a falecer, né? E aí o Leonardo assumiu a carreira solo. E o Daniel também. Pra quem não sabe, o Daniel era da dupla João Paulo e Daniel, que também fez muito sucesso na música sertanejo. Quando ele foi pra carreira solo, também continuou fazendo muito sucesso. Porém, o Eduardo Costa, ele sempre foi cantor solo. Então, se você quer pegar referência de cantor solo que fez, história na música sertanejo também. Tem que lembrar do Eduardo Costa. Aí o Eduardo Costa acabou respondendo, né? No Instagram do parceiro Renato Peuzevan, que é o conceito sertanejo. Ele acabou postando no seu story. Ele acabou escrevendo, ai, onde eu estava? Já tinha gravado oito discos e um DVD quando surgiram outros cantores solos. Só depois de dez anos surgiram outros solos. Enfim, só faltou uma pesquisa aí, né? Falando, rebatendo aí o Sorocaba. Ontem que acabou polemizando muito essa notícia, o Gustavo Lima acabou postando uma frase muito curiosa que muita gente me indicou falando que era pro Sorocaba. O Gustavo Lima postou a seguinte frase. Quando sua reação for coma do macaco, você viverá melhor. E, normalmente, o Gustavo Lima, ele não posta essas frases, né? Normalmente, quando ele posta, é pra rebater alguma coisa que tá acontecendo. Eu lembro de alguns casos que o Gustavo Lima colocou algumas frases rebatendo alguma pessoa, porém, pra ele não aparecer ali, né? Ele dá aquele tapa de pelica ali, o Gustavo Lima. E aí, turma, o que vocês acharam aí sobre o comentário do Eduardo Costa e também sobre o comentário do Sorocaba? A gente acabou fazendo um vídeo exclusivo sobre essa notícia. Ontem, se você não viu, a gente vai colocar aqui no card pra vocês irem lá conferirem. Comenta bastante aí o que vocês acharam. Eu entendi o que o Sorocaba quis dizer, porém, acho que ele quis dar uma valorizada ainda mais no produto dele, né? Hoje ele não é mais empresário do Luan, porém, ele foi durante anos empresário do Luan Santana. Ele acabou querendo também dar aquela super valorizada no cantor Luan Santana. E também, acho que ele acabou querendo fazer uma referência de cantores novos, né? Os cantores que tinham um público mais adolescente. Porque, querendo ou não, mesmo o Eduardo Costa sendo cantor solo, o Luan Santana e o Gustavo Lima sendo cantores solos, o público deles são diferentes, se você for parar pra analisar. Até pelo estilo musical dos cantores, acaba diferenciando os públicos. Vocês não concordam comigo? Mas eu também concordo que o Sorocaba tinha que fazer referência à história do Eduardo Costa pra depois, sim, falar do Luan Santana. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau! Obrigado! Aperta no botãozinho vermelho, ó. A gente acreditava sempre na questão colaborativa de um escritório com vários artistas e isso nasceu com o Lua. O Lua foi o cara que foi esse divisor de águas, não só pra mim, mas pra todo o cenário da música sertaneira. Porque o solo era ainda um risco, né? O solo era um risco. Não vai dar certo. Tem vários artistas. O Gustavo Lima existe por causa do Luan. O Cristiano Araújo existiu por causa do Luan. Pode falar, existiam outros solos. Na época, talvez, já existia o Eduardo Costa. Mas era outro tipo de música. Não era do Luan. Quer dizer, quando o Luan aconteceu, vários outros escritórios... O Eduardo era uma exceção. Era uma exceção. Era um ponto fora da média. Era um ponto fora do padrão. Agora, o Michel Teló, se você perguntar pra ele, o fato dele ter saído da tradição, teve uma certa influência também do projeto do Luan. Que já era do meu lugar. Ele já falou isso em entrevista. O Cristiano fala que virou solo por conta do Luan. O Cristiano fala que virou solo. O Gustavo foi uma tentativa da Audiomix muito acertada de fazer um projeto. E foi uma concorrência que deu muito, muito certo. Deu muito certo. Dois caras gigantes. Dois caras gigantes, né? Você vê como é que... Enfim, eu acho que abrir um leque pra outros artistas... Talvez nem o Luan saiba o quanto ele foi importante pra esse momento da música acertada. Quanto ele fez bem pra esse ecossistema todo, né? O Gustavo foi um projeto de animação que 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 foi